Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito pela presença do senhor aqui hoje para essa entrevista. E, bom, eu vou começar perguntando sobre o primeiro colóquio brasileiro de matemática. E nós sabemos que o senhor participou do colóquio. É uma época importante para a matemática brasileira, pelo menos no início da pesquisa em matemática. Então, eu gostaria de ouvir comentários com o senhor sobre três aspectos. Um pouco dos cursos, como era o primeiro colóquio. A importância do colóquio para o início de uma literatura matemática em português. E a terceira pergunta, motivada por uma foto do colóquio, é sobre a vida social durante o colóquio. E também a vida social dos matemáticos neste período de 1957. Porque a foto oficial do colóquio contém um grande número de esposas. que talvez tenham ficado lá por três semanas, pelo menos no colóquio. E uma coisa pouco usual hoje em dia. Encontra tantas esposas num colóquio de matemática. E que me chamou muita atenção, essa foto. Bom, então eu gostaria que o senhor, se possível, comentasse um pouquinho sobre essas três coisas do primeiro colóquio. Os cursos, a literatura em português e a vida social. Já devo falar? Pois não. Depois a gente vai, vou explicar o esquema para o senhor da entrevista. Nós vamos perguntar para o senhor. Depois o professor Vitor pergunta. Tem que estar com o professor Pulsino que fala perguntas. Quer dizer, e a gente vai conversando. E as perguntas, quer dizer, esse começo a gente até fez uma listinha. Mas depois nós vamos deixar perguntar, de acordo com a entrevista. Qual é o curso? Está certo. Você começou agradecendo que eu esteja aqui. Eu agradeço vocês de estarem aqui. Muito obrigado. Porque, para mim, é muito útil, dentro dos meus princípios, de trazer o que eu me lembro para vocês, que vão disseminar essa informação, essas recordações, para a nova geração, para a novíssima, até para que elas não existem ainda. Não porque eu seja importante, mas que qualquer atividade cultural e outras também, devem ter raízes históricas. E essas são sempre, na minha opinião, o marco que dirige, uma direção que é dada. Essa direção, no caso, foi exemplificada pelo primeiro colóquio. Mas antes do primeiro colóquio, havia já atividades, senão não haveria o colóquio. Havia atividades aqui e acolá, e acolá, e aqui, muitas parças, para um país tão grande quanto o Brasil. Mas tudo tem que começar pequeno, senão não cresce, decresce. Não é isso? E ali foi uma ocasião de conhecer muitas pessoas, todas que estavam lá. Eram colegas de vários lugares, tinha de Porto Alegre, tinha de, eu não me lembro agora, de todas as providências, tinha naturalmente de São Paulo, Minas, e um pouco de tudo, que se reuniram e que tiveram um grande prazer de estarem juntas. Eu estava entre eles, eu também tive esse prazer. E naquela época, não tinha nenhuma ideia do que eu estava falando, estou falando hoje, que era para o futuro. Aquilo era uma atividade agradável, naquela época. Principalmente que havia aquelas fotografias e tudo mais, não é? Foi em Poço de Caldas, se eu não me engano, não é isso? Foi isso. Pois é. Porque havia o Lindolfo, cuja família é de Poço de Caldas, e que proporcionou essa possibilidade. Agora você me perguntou mais coisas. Pode repetir, por favor. Os cursos não, os cursos, como eram os cursos? Não, os cursos, havia pequenos cursos, mas eu não posso me lembrar exatamente do que, se havia realmente pequenos cursos ou não. Então, outra coisa que eu perguntei para o senhor, quer dizer, o senhor tem uma vida em matemática muito longível, e como eram, quer dizer, como é que era a convivência social, como o senhor compara com hoje em dia? Era muito agradável. Eu não vi divergências, gente com diferentes operações, gente com diferentes interesses, mas todo mundo muito contente de estar junto de outros matemáticos, porque fazia falta. Quando você é um cavaleiro solitário, como era muita gente, nos lugares onde moravam, fazia falta de ter amigos, saber que em outros lugares do Brasil havia gente mais ou menos parecida. E todo mundo, olha, matemática, por sua natureza, é sempre muito agradável. Entre as pessoas de ciência, se eu não me engano, são os mais agradáveis, mais simpáticos. Eles não brigam, porque não há razão de brigar. Um está certo, outro está errado. Mas eles têm diferentes direções, às vezes têm diferentes ambições em algum lugar para uma posição, mas concursos definem tudo isso. Francamente, em todo lugar que eu vou, é raríssimo encontrar gente, matemáticos, que sejam gente ruim. Eu nunca encontro. E matemáticos aqui no Brasil, eu vou falar como a minha mulher, eu adoro. Ela é francesa, fala desse jeito, e ela é francesa, que, como todos os franceses, eu aproveito para dizer isso, tem uma natural correspondência, natural interesse para o francês e brasileiro. Eles gostam muito, exceto no futebol. Mas se não, muita coisa do brasileiro e do francês é semelhante, com a independência de pensamento. O francês é muito. O brasileiro deve continuar, se isso é um perigo da super organização. Isso não é a sua pergunta, mas é um sentimento que eu tenho. Eu acho que eu posso dizer de vez em quando as coisas. Não, você pode dizer o que o senhor quiser. Pois é. Tudo que é muito organizado tende à decadência. Tudo que não é muito organizado e que deixa espaço para as imaginações, os sonhos, aquilo, leva para cima. E são os que levam para cima que carregam tudo. Isso é uma coisa que não se pode esquecer quando há burocracia. Agora eu volto à convivência. Bom, os nomes, naturalmente tinha o Leopoldo, o Chaim, tinha o Cândido, tinha várias pessoas, Elza Gomidi e outros tantos que eu conhecia mais. Mas também tinha gente de Porto Alegre, Rodrigues, se não me engano. E tinha o Nuxic, e tinha outros tantos que agora, naturalmente, são quantos anos? 70, não é? Quase 70 anos. Não, 60, sei lá quantos. E a gente vai esquecendo aos poucos. Mas eu tinha boas relações com todo esse pessoal. Então, é socialmente muito agradável. E o Lindolfo que nos recebia tão bem no reino dele, que era a Posto de Caldas, ainda ficou melhor. Não, é verdade. O Lindolfo era um anfitrião formidável. Nós íamos à casa dele, à casa da dona Matilde, com o meu filho, que eu tinha um filho, que era muito levado, fazia das suas. Era, como é que se pode dizer, amigável e familiar. O senhor levou o filho para o colóquio também? Eu o levei, porque ele veio à minha mulher, ela não podia ficar só, não é? Ele foi mais importante do que eu com ele fazer besteira. Depois eu digo, porque isso não é próprio de fazer em uma entrevista, não é? Professor Paulo, ainda em relação ao primeiro colóquio, na fotografia nós temos a impressão de que não havia muitos alunos. Não. Era mais um encontro entre colegas mesmo. Não havia alunos assim mesmo. Claro. Não havia, acho que nenhum. Não havia nenhum. Eu não me lembro. E havia 40 pessoas, não é isso? Aquela fotógrafa que está no ímpar. É, é possível. É, com uns 40, sim. Eles eram mais do que eu pensava. Algo se entra, para se entrar na fotografia. Havia, todo mundo falava um pouco, uma hora, sei lá o quanto. Eu também falei, mas agora eu esqueci sobre que assunto foi. E era bom. E estrangeiros, na época, no Brasil, como era a interação entre eles? Ah, havia muitos estrangeiros já. Que ano? É, 57. Quando é que os italianos começaram a chegar? Muito antes. Tinha base. Isso é logo depois da guerra. Porque ninguém tinha emprego. Os franceses também. Eles trouxeram muita, muita coisa para o Brasil. Eu fui a Diedonet, por exemplo. Por que eu fui a França? Porque eu lia as notas de Diedonet escritas por Jacim Monteiro. Eu estudei aquilo muito bem. Aí, quando eu tive a bolsa, eu fui estudar com o Diedonet. E veio, os aristas que estiveram, mas esses eram inacessíveis naquele momento para mim. Ainda continuam inacessíveis. Um pouco difícil, não é? Mas havia muitos, havia aqueles italianos. Eu escrevi, não escrevi, coleccionei em obras completas, na Queen's University, as obras completas de Albanese e que mais que tinha Torelli e alguns outros italianos que estavam por aqui. E porque eles eram, estavam por aqui, havia um interesse, são grandes matemáticos. Bom, e havia também o Castelo Novo, que foi o primeiro livro, quando eu entrei em 46, na Faculdade Nacional de Filosofia. Estou falando da influência dos estrangeiros. O livro de Castelo Novo, Geometria Analítica e Projetiva, é um grande livro, ensinado pela Maria Laura Mouzinho, depois Leite Lopes também. Mouzinho Leite Lopes. E esse era um assunto, eu nem sabia, mas Castelo Novo foi um dos grandes matemáticos da época. E havia Severi, e havia todos os outros, muitos italianos. A Kili Bassi, que ficou muito tempo aqui também, bom, e havia, o francês era menos numeroso, o italiano mais numeroso, a influência foi enorme. E os portugueses, não vamos esquecer, Salazar estando lá, então em 47, eu estava então no, 45, 47 ou 46 mesmo, chegou Antônio Monteiro, português. E a história dos brasileiros sempre fazendo piadas sobre os portugueses, a inteligência deles. Como é que o português pode nos ensinar? Mas o Antônio Monteiro é um homem extraordinário, um professor extraordinário. Antônio Monteiro tinha um diploma na França, com o Frecet, e deu cursos sempre formidáveis. E eu continuei amigo dele até a morte. Ele escrevia muita coisa, eu aprendi muita coisa com ele também, me levou para a teoria, para as estruturas ordenadas. E é um dos meus assuntos preferidos. Esses professores que vieram aqui deram sangue novo. A tia Antônio Monteiro, a tia Rui Luiz Gomes, a tia Pereira Gomes, que fazia uma coisa chamada Espaço Sem Pontos. Poxa, quem é isso, Espaço Sem Pontos? É topologia realmente, não, de funções. A gente tem uns títulos interessantes. Então, essa influência estrangeira no Brasil, e deve continuar, deve se amplificar até. Porque a matemática é uma ciência internacional. Todo mundo fala inglês, isso é uma boa coisa, mas todo mundo se ocupa das mesmas coisas. São grandes problemas, não tão grandes. Todo mundo quer fazer alguma coisa lá. E o convívio com outros é fundamental. Tem um indivíduo que é conhecido hoje, o Perelmans, não convivia com ninguém. Mas ele é provavelmente genial pelo que ele fez sozinho. Bom, a conjectura, em geral, todo mundo vai com amigos, discute, tira impressões, ideias, troca ideias. É por isso que eu estou aqui também. E já que estamos falando disso, posso falar do que eu quero? Pois é, o que eu quero, estando aqui, não é que as pessoas vão dizer, e está velhinho, eu sei, e está de camisa, eu também estou, é simpática, espero. Todas essas coisas são agradáveis, mas não é o que eu quero. O que eu quero é chegar, que as pessoas, você, você, qualquer um de vocês, e todos os outros, eu vou dizer isso na primeira reunião, que não fiquem acanhados de me falar, eu não sou bicho papão, não como ninguém, vou escutar o que eles querem, tomar nota, discutir um pouquinho, porque não posso discutir demais, levar esse material de volta e, se o caso for, entrar de novo em contato e fazer sugestões. Mas eu quero que o maior número de jovens brasileiros falem comigo, tirem foto, qualquer coisa. Me ajuda, porque eu vou saber. Tem tanta coisa na matemática, todo mundo é ignorante, não estou insultando ninguém, estou dizendo uma condição da matemática. O número de coisas que nós não sabemos, nem sabemos que existem. Para mim, quando eu olho a matemática reviews, o conceito está nesse pedacinho, assim, nas páginas. E o matemática reviews é assim, quando era publicado. Não se pode saber tudo, mas tem uma coisa que eu aprendi de Diadonei e também de... Como é que chama-se? Tits, uma vez. O trabalho por analogia. Porque o Diadonei dizia assim, é uma maneira de dizer, mas ele dizia, na matemática só há 36 ideias. Não, ele não contou as ideias, ele quer dizer que é um número não tão pequeno, mas não é infinito, é relativamente pequeno. E essas ideias, por analogia, se transportam na horizontal, se você quiser isso, de uma teoria para outra. E o trabalho vertical, para novos resultados, e o trabalho de, como se pode dizer, de sintetização, se diz assim sintetização, esse é chegar ao cúmulo da montanha, ao pico da montanha. Então, olhando, veio todos aqueles vales que se assemelham, e que nenhum do vale não sabia que havia o outro, não sabia que havia o terceiro. É muito típico, por exemplo, a teoria, as resoluções, equações algébricas, é a teoria de resolução, as equações ordinárias, diferenciais. Você parece muito. Não parece para vocês, mas eu sei exatamente como passar de uma para outra. É a mesma coisa sempre. Então, já me perdi. O que eu estava dizendo? Não, eu estava dizendo que nós não conhecemos muito, é muito útil de conhecer o que os outros fazem, é muito útil de comparar, de aprender as coisas, de adaptar. E, dessa maneira, nós temos estímulo para fazer mais. E, para fazer isso, é preciso convívio. É preciso ir, se há um colóquio, quer dizer, uma reunião do Instituto, convida uma pessoa. Uns dias, eu não vou entender nada daquilo. Mas vai a si mesmo. Vai porque fica aqui alguma coisa. Um dia, volta, tipicamente, quando eu estava em Nancy, todo mundo dizia, vem cá, Ludwig Siegel, fazer uma conferência. Eu era um menino assim, muito jovem. Começando. Eu fui. O que é que eu entendi? Praticamente nada. Mas eu escutei. Depois eu vi o que é que eles estavam fazendo, integração sobre diagramas e coisas. Era uma coisa muito moderna naquela época. Isso com o trabalho mais recente de Andrianov. E aquilo voltou para mim. Fica escondido na sua memória, no seu subconsciente. Às vezes, a gente redescobre isso. Então, ir frequentar lições que são um pouco fora, por gente que sabe explicar, é muito bom. Pronto. Pergunta isso. O senhor mencionou, na sua fala há pouco tempo, ter trabalhado na edição de obras completas. É, foi. De alguns matemáticos. É. Mas, ao longo da sua carreira, o senhor também se tornou um autor que produziu muitos livros, mais de duas dezenas de livros, sem encontrar as traduções para outras livros. É, eu produzi. Nós encontramos livros de pesquisa, livros de texto para cursos. É, isso é. Mas também alguma preocupação com livros que visam um público mais amplo. Agora sim. De, digamos, divulgação matemática. Pois é. Esse trabalho de divulgação é, eu acho que é uma coisa muito semelhante com a postura que o senhor colocou de estabelecer contato com as pessoas. Exatamente. Ampliar o universo de interlocutores. Pois é, exatamente. Esses livros, pelo que a gente descobre, são baseados em palestras que o senhor tem dado. Alguns foram. Ao longo do mundo. Bom, tem vários tipos. Tem razão. Eu escrevia como todo mundo. Um pouco, não era tanto novidade, mas era mais, por, junto, diferentes aspectos de várias teorias. E ficava bonitinho e tudo, não tinha nada de mal. Como muita gente faz. Ou eram cursos. Mas depois, eles me convidavam muito para dar palestras. Eu dei muitas, em muitos lugares. E eu escolhi, num livro que se chama My Numbers, My Friends. É um bom título, não é? O título é tão importante, depois eu digo o porquê. Então, lá eu escolhi 11 palestras diferentes. Não são palestras, são desenvolvimento de palestras. E vários assuntos, cada um dos quais eu considero importantes. E até hoje, com muitos problemas abertos, como a teoria de Gauss, por exemplo, é uma delas. A teoria das formas recorrentes lineares, o estado que ela estava naquela época. Isso pode ser lido. Não tem demonstração de mais, não. O que é bom. Mas tem todas as referências. E de maneira que esse livro, My Numbers, My Friends, é muito lido. Mas é um nível superior já. É pequeno. Sim, esses livros todos são livros para leitores matematicamente educados. É muito. São livros para o público. Exato. Esses aqui são. Aí eu comecei... Então, eu me interessei pelos números-primos. E eu vou lhe contar uma história. Já não é mais uma coisa que acontece agora. Quando eu estava com nove anos, no colégio anglo-americano, havia um professor de matemática, dava um número como 126. Ele disse, divide. Aí dava 43. Ah, não, esse não é bom, porque dividiu demais. Então, outro número, tu vai dividindo, dividindo, tem vários fatores, dois, três, cinco, e de repente fica um número primo. Era um exercício todo... Eu gostava. E quando chegava um número que eu podia dividir, ele disse, é o número primo. Aí a primeira vez que eu vi, há nove anos, eu fazia os meus exercícios. Bom, dali não saiu nada. Mas pouco a pouco, crescendo, nós vimos a importância dos números-primos, e eu não sabia muita coisa. Aí eu disse, eu vou fazer um curso. E a primeira coisa, quando você faz o curso, na minha opinião, é perguntar quais são os problemas, por que você estuda. Então, eu digo como é que foi o livro. Aquele livro ficou famoso, é Prime Number Records. Mas eu não queria dar os recordes, eu não sou... Isso é atletismo, entendeu? Na matemática. Eu queria dar a razão pela qual se faziam essas pesquisas. Então, números primos, defini, claro. Quantos são? É o primeiro capítulo. How many primes there are? E tem várias demonstrações. E o que é interessante, se se analisa aqui, já na primeira demonstração, está a raiz de todos os problemas. Porque você tem que dizer, se o número é primo, você multiplica, faz aquela coisa de Euclides, e tudo chega a uma conclusão por contradição. Quer dizer que fazer, se a partir disso, fazer teoremas concretos sobre números primos, não dá, não pode ser concreto, porque já na definição não é. Entendeu? Isso é para mostrar como a raiz de várias teorias já está, tem que estar na definição. A definição conta em tudo. O resto é desenvolvimento. Segundo, não me lembro qual é o segundo capítulo, é como identificar se o número é primo. Eu tiro do bolso o número grande e pergunto, é primo ou não é? Alguns a gente vê logo. E outros, fica sem saber. É muito difícil. Só recentemente houve um critério, em 2002, ou 2006, sei lá o quê, que é um critério que vale para todos os números primos, que são supostos de ser primos e mostram a primalidade. Isso é um problema importante. Outro problema muito importante, se o número não é primo, for reconhecido que não está entre os primos, quais são os fatores? Bom, ele não era primo porque conheceu o fator, mas ele não é primo porque alguma coisa ruim aconteceu, mas não é concreto. Ou é primo. Então, isso é um problema que até hoje não se sabe se se pode fazer, em geral, em tempo, em tempo, como é que eu posso dizer? Polinomial. Polinomial. Polinomial, isso mesmo. E esse problema é tão importante porque tem implicações não sobre a lógica só, sobre toda a matemática, a informática e tudo mais. é um problema extremamente difícil. Vocês já escutaram falar disso. Tem NP, NP, aquela coisa toda. Isso já são coisas importantes. E depois, o reconhecimento, se o número é primo ou é, se o número, tem números, classes de números que você pode reconhecer usando teorema de Fermal ou não. Isso são boas coisas. E também formar números primos. já o erotócito disse, que é aquele método. É um ótimo método, o CRIVO. Mas ele só vai, se você quiser, vai longe, vai ficar cansado de chegar onde quer. Porque à medida que vai crescendo, as coisas ficam mais esparsas. E aí não adianta, né? Nunca se chega a nenhum resultado sobre números primos por cálculo. isso é uma coisa que eu aprendi. Nenhum teorema sobre números primos pode ser demonstrado calculando. E esta área de pesquisa em primo? Ela é muito importante. Depois, a parte analítica. Essa envolve, naturalmente, a distribuição dos primos. isso foi o que fermava. Não, o Gauss diz, predi, 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 não, um momento, qual é? Predi, predi, tá bom. Tem que me sair de novo, então. O Gauss, o Gauss era inteligente, claro. Com 15 anos, ele brincou com, está vendo? Isso é matemática, é ciência experimental, como fazem os físicos. Brinca com as coisas, olha, ele diz, deve ser assim. E se ele tem um bom senso, ele achou certo. Como não achou, encontrou exemplo, ele calculou. Tem histórias muito interessantes, não havia computador, havia esse famoso calculador que calculou 200, 200 algarismos decimais de pi. fantástico, tudo na cabeça, sentadinho assim. Um mais um. E acertou. Era com séries dadas por Gauss. É muito, muito bonito isso. Pois bem, mas isso é calco. E esse indivíduo calculou até 6 milhões das tábuas e tudo que Gauss dizia estava bom. Mas ninguém demonstrou. Só passou 100 anos antes da demonstração chegar. por Adhemar e de Lavalipussan. Esse teorema dos números primos é muito importante. E como ele foi feito por métodos analíticos, os métodos analíticos entram em muitos cálculos relacionados com distribuição de números que se definem pelos primos. Qualquer coisa. Tem tanta coisa que precisa dos primos e se relaciona. Então, aí vai ter cálculos adaptados para o Prime-Number Teorema. Por isso que ele é um dos teoremas fundamentais. E depois, hipótese de Riemann e tudo mais, tudo desaparece. E, finalmente, tem uma coisa. não é, finalmente, mas tem mais coisas. Uma das quais é a teoria heurística. Porque a teoria heurística, quer dizer, eu até olhei o que quer dizer heurístico. Tem qualquer coisa que você não pode demonstrar, mas está com a arte, isso é verdade. e, olha, qual é a mentalidade atual? Você faz um, tem um resultado heurístico, quer usar isso? Usa. Não precisa demonstrar. Se alguém disser você usou uma coisa que é falsa, aí você sabe que a heurística estava ruim e isso é fundamental. Mas ninguém acha. Porque os resultados heurísticos são realmente muito bons. Então, a nova mentalidade na matemática, principalmente na informática, pode usar tudo que você quiser que é heurístico. Não é bobo? Porque não vai dar problema. E eu fiquei, puxa, a matemática é assim, não é exata. A matemática é exata, as aplicações não são. E a gente faz coisas mais ou menos erradas. E assim por diante. Mas tem um dos grandes problemas que eu posso... Tem dois grandes problemas que eu posso mencionar. Uma é a conjectura ABC, que eu não vou dizer o que é, mas é uma conjectura muito voga e que ninguém sabe demonstrar. E que provavelmente eu não acredito que seja demonstrável. Pela maneira como ela está enunciada. E outra coisa que é muito mais banal. Você pega um polinômico com coeficientes inteiros. Bom, se houver um fator comum aos coeficientes, nunca assume valor primo, só se fosse dois, uma coisa assim. Mas se eu não tenho nada em comum, a conjectura é que sempre tem algum valor que é primo. imagina, se tem sempre algum valor que é primo, nós podemos procurar esse valor e vai dar primo. Mas é que esse valor que é primo não é... não se pode prever quando. Essa é uma conjectura. E coisas desse tipo, que sejam parlineares, e isso nunca ninguém demonstrou. É uma teoria de Tinsson, Serpinski, Dixon. Tão fundamental. Como é que não se sabe qualquer polinômio, coeficientes inteiros que pode ter valor primo, tem valor primo. E onde está? Então, eu estava dizendo isso tudo porque esse é um assunto fundamental da matemática. A teoria dos números primos. porque, eu vou dizer também, porque está fazendo estudos. Você está fazendo estudos de topologia, ou sei lá o quê, ou análise mesmo. Você faz triangulações, faz... Não é bom, não é bem, mas você bota coisinhas bonitas em torno. É que fica calculável. E quando fica calculável e você tem questões importantes, tem que abordar os números primos. Os números primos aparecem naturalmente como onda uma fonte de problemas. O senhor quer um pouco de água? Poderia ser. Não vamos mais falar sobre números primos. Vamos me engasgar. Mas eu darei um... O copo está aqui. Está aqui. Muito obrigado. Eu quero chamar a atenção... Muito obrigado. Sobre tudo o que vocês me perguntaram, as coisas antigas, naturalmente, são importantes. Estou voltando atrás, senão... por exemplo, tem o noticiário brasileiro de matemática. Vocês têm isso aqui, não têm? Não têm. Porque senão eu daria indicação. Isso dirá o que estava acontecendo naqueles anos. O segundo colóquio... Eu fui ao segundo colóquio também. Lá já tinha o Pierre Samuel, ele tinha outros matemáticos franceses. E isso foi importante para a minha carreira. E depois eu não voltei a... Talvez algum colóquio... Eu fui... Como é que eu posso dizer? Fui para Illinois. Tinha uma bolsa. Porque eles tinham feito alguma coisa que eles gostaram. E de lá... Não podia mais ficar. A bolsa acabou. E acabei indo para o Canadá. E de lá... Por que que fui ao Canadá? Ninguém respondia nada aqui. Não havia telefone, não havia e-mail, não havia nada. Eu estava com família. Se até a tal época ninguém respondeu, eu vou ao Canadá e fui. E lá fiquei porque gostei. É um país que não vai em guerra. É uma grande coisa. Que dá só 26 semanas de trabalho, o resto é livre completamente e ganhando dinheiro. Então eu podia fazer a minha carreira na Europa e nos Estados Unidos. é um país muito liberal. É só... O defeito é frio. A gente aprende. Então até hoje foi por causa da crise das coisas ali eu não pude voltar ao Brasil. Havia crise naquela época. 62. Qual foi a crise? Se não era Brizola que estava por aí. quadro da Pessoal. O problema do parlamentarismo que teve os ângulos e a reforma agrária. Pois é. É uma pena. O Brasil ainda não tem maturidade suficiente para ter uma democracia estável e que merece. E tem muita gente muito boa no Brasil mas não consegue. O Canadá é totalmente diferente. É tão simples. Mas eu não vou ralar do Canadá. é pena que o Brasil não merece sair da... tem sempre tantos problemas. Mas então saí de lá e fiquei... Aí voltei algumas vezes para ver o coloquio, para ver minha mãe, coisas desse tipo. E finalmente quando foram 50 anos do primeiro coloquio eu tive esse prazer de ser convidado para falar. Eu gostei. Eu... Aí eu... Pude falar o que eu quero, não é? Então estava bom. E encontrei muita gente. E agora eu vou dizer uma coisa que vocês sabem. Como fiquei muito tempo fora as pessoas pensam que eu sou melhor do que eu sou. Não, é isso mesmo. Não é? A gente fica com um prestígio. E para mim tanto faz. Eu não sou nem arrogante nem ligado a prestígio. Mas como estamos falando da história e de outras coisas e todo mundo mais ou menos sabe deve saber que para mim tanto faz. Eu não procuro isso. Eu sou um matemático puro e sincero. E não faço. Isso que é importante. E eu acho que todos nós aqui somos assim. porque não há outro jeito. E por isso que a ciência é tão bonita, tão bela. É uma ciência que é também uma arte. E coisas como as construções que se fazem agora, construções, eu quero dizer, construções simbólicas, tudo que se faz hoje para mostrar teoremas muito complicados. Tem muita beleza. Não são coisas banais, não. Muita coisa interessante. eu era muito amigo de Krotendijk, mas ele, onde está ele? Lá no céu, entendeu? Eu era amigo pessoal, eu nunca falei muito em matemática, mas eu seguia, eu escutava o que ele fazia e depois eu vi, sem saber, o que ele fazia. Alguma vez eu perguntei para ele assim, Shuri, que era o apelido dele, você, demonstra cada teorema importante, todo mundo está querendo, não vejo um cálculo. Não tem cálculo. Não tem conta. Aí ele disse, eu não faço. Eu construo árvores e quando elas estão lá em cima e o fruto está maduro, ele cai. O fruto é o teorema. E é uma bela maneira de dizer, porque realmente os grandes teoremas podem ser isolados, mas é uma pena, porque são grandes teoremas, devem ter muita ramificação e devem vir de alguma coisa muito mais fundamental. E o trabalho de Grottenic é famoso por causa dessas coisas. E eu acho que... Diga, diga. O senhor conheceu o Grottenic aonde? Onde o senhor conheceu? Porque ele veio para o Brasil também. O senhor conheceu aqui no Brasil ou conheceu no exterior? Eu não sei, eu não tinha conhecimento, mas eu acho que eu sou conhecido em qualquer lugar, exceto aqueles que não me conhecem. perguntando onde o senhor conheceu o Grottenic. Ah, o Grottenic. Olha, foi uma história interessante, porque quando eu cheguei para a Vídeo do Dê, ele disse, pode vir, toda sexta-feira à tarde, e disse, olha, aqui ao seu lado tem a Schwarz, vai vê-lo. Aí eu mati, o Schwarz já tinha estado no Brasil, muito simpático com os brasileiros, todos os franceses. Ele me acolheu sempre muito bem, eu entro abaixar na casa dele e tudo mais. Aí um dia ele me disse, olha, você, para mim, você parece um indivíduo sensato e não sei o quê. Hoje vai vir um dos meus alunos, ele estuda de baixo, eu não quero, não é bom para ele. Era o Grottenic. Daqui a pouco ele está lá. Aí chegou, abriu a porta, estava de bicicleta e tudo, um rabalho, da minha idade, exatamente. Chegou, foi apresentado, então nós nos olhamos e imediatamente nos simpatizamos. Aí ele criou essa missão para o Brasil e etc, etc. E dali foi a amizade para sempre. E andamos sempre muito, falávamos de tudo, muito pouco de matemática. A história que o Grottenic pediu para você alugar um piano. Mas isso, pois é, eu tocava piano, ele estava muito interessado em cinema, piano, arte, literatura, tudo aquilo. Eu falava muito com ele sobre isso. E ele soube que eu tocava piano. Ele queria aprender. Eu disse, pode? Pega uma professora, ou um professor. Não, não, eu aprendo sozinho. Então, mas eu não tenho piano, ele disse. Você aluga? Ah, eu não posso. Olha como eu estou vestido. Ninguém vai me alugar. Eu disse, alugo para você. mas bem vestido e tudo. Eu com o cara, não sei o que eu vou dizer, mas eu, eles alugaram. E o piano foi para a casa dele, porque não era casa, era um quarto. e ele foi expulso, porque ele trabalha o dia inteiro. Quando está cansado, meia-noite, sei lá o que, aí ele começa a tocar o piano. E a alugência, não gostava disso, mandou ele para fora. E assim por diante, foi muitas vezes. e depois parou, porque ele não pode aprender desse jeito. Mas nós íamos muito a conserto. Desse jeito, eu ganhei dele e ele ganhou de mim. Ele ganhou dele porque, o que é que se pode dizer, era um indivíduo que tinha um senso do que fazia. Ia para longe, ia um poder. Todo mundo sabe disso, mas as pessoas viam longe, eu viam ao lado. De vez em quando, eu ia na casa dele, via a mãe, via todo mundo, ninguém ia. Era o grande amigo dele, foi sempre o grande amigo dele, até o final. No final, tinha aquelas coisas que ele escrevia e que rabiscava, dizia para ele, você me dá, eu guardo. Não, não queria dar. Não deu, alguém pegou. se pegou. Ele perdeu, talvez, muita coisa. Mas a última vez que ele esteve em Paris, se vocês querem saber, eu estou falando, é bom, vale a pena, vale a pena. ele disse, olha, eu vou a Paris, posso ficar na sua casa, mas não diz a ninguém. Claro que pode. O que é que ele ia fazer? Aquele, como é que se diz, aquela monografia, aqueles pensamentos que ele chamava recolta e semeia, quer dizer, a recolta, como é que se diz, recolta, e a semeia, a semeia, quando se semeia, semeia, vem primeiro, para ele é o contrário, sempre o contrário. Ele tinha cinco volumes, todos escritos, a máquina que ele digitava, enormes assim, cheio de rodapés, cheio de tudo, muita coisa ruim, falando mal de todo mundo. Era conhecido isso, não é? Ele tinha uma raiva das pessoas, não sei porquê. Eu dizia, eu estou no seu livro, ele disse, não, você é muito gentil, não está. Ele estava contente. Mas eu fui ler aquele livro, em todo caso, é um livro entregável, mas mostra o tipo de personalidade que ele era, extremamente complexo. E, naquela última ocasião, ele estava fazendo o livro dos sonhos, foi antes do ano 2000. Ele dizia, no ano 2000, tudo vai acabar. Eu disse, como é que você sabe, eu sonhei. Com o quê? Tinha não sei o quê, tocando bandolino. Que louco, não é? Ele foi, foi no editor, que eu não me lembro mais do nome, que é perto, na Rui do Bach, e ele ofereceu aquilo para ser impresso. E ele ofereceu aquilo para ser impresso. E o editor disse, está bom, mas eu pego, mas está muito grande, vou fazer uns cortes. Ele disse, não, não corta uma linha. E não deu. E aí foi embora de casa. Era para isso que ele esteve. E depois nunca mais vi ele. Ele foi se afastando com o tempo, não é? De todo o contato. Bom, ele, não, eu mandava cartas, o fato, ele não quer receber, na França pode dizer assim, se você não quer receber a carta de alguém, você basta, não quero. eu voltava para mim. Eu consegui com dificuldade o endereço dele. Ah, mas era assim, mas agora tem um artigo, sobre o Grotadick, porque me pediram, na Notices da América Matemática Society, na comemoração, me pediram, há muita gente, um fala sobre esse assunto, outro sobre o outro, eu não tenho assunto para falar, só escrevi, The Grotadick I knew, o Grotadick que eu conheci. Então, só tem coisas, aliás, está escrito na frente. Not hiding, dá um momento. Not hiding, dá um momento. Telling, not hiding, not judging. O que quer dizer, eu conto, não escondo nada, e não faço julgamento. tudo que eu escrevi, tudo que eu escrevi, eu vi pessoalmente, não aceitei, parece até que eu sou historiador, tudo eu vi exatamente, com os meus próprios olhos, então tem muita coisa que ninguém conhece, e é bom, e foi bem assim, o primeiro dia, etc, está tudo certinho, são as vinte e tantas páginas, e tem muitas coisas, que são realmente chocantes, do meu ponto de vista, mas são, ele fez, ele tem a moral dele, a moral dele, não é a minha, mas é uma moral, que também pode se depender, dependendo de que estágio você está, se você tem a moral cristã, que não é, aliás, a minha, mas é uma parecida, é horrível, se você tem uma moral que é imoral, você defende, porque é natural, isso sempre leva, a questões, fundamentais, então a gente, no final eu dizia, quem é esse Grota Dick? Eu respondi, it's a genius or more, eu faço isso de propósito, para dar uma perplexidade às pessoas, e realmente, e vai sair agora, acabou de ser aprovado, então daí a um ano, certamente, vocês vão poder ver, e ver o que eu escrevi, mas é, é um indivíduo, é claro, todo mundo dizia, o maior matemático do século, e não há dúvida, sobre isso, sobre o que ele fez, todas as ideias que ele teve, e como elas são copiadas, e pronto, falei. Uma pergunta, uma curiosidade, pode, alguma vez o Grotinho, está aqui, falou com o senhor, sobre o período dele aqui no Brasil, a vida dele aqui no Brasil, porque ele veio até a USP, ele veio até a USP, eu fui eu que queria, ele era muito amigo, quando eu saí de lá, eu disse, vem para o Rio de Janeiro, para o IMPA, mas ele não tinha dinheiro, ele não pôde, aí eu falei com o Candinho, e o Candinho pegou ele. Ah, o senhor falou com o Candinho? claro, ele é meu amigo, eu disse, vem, ele foi, ele ficou três anos, mas ele tinha direito de tantas vezes, tantas vezes, ir e voltar, não sei o que, ele fez cursos lá, que foram importantes, que havia espaços vetoriais topológicos, não sei mais o que, coisas que eu não conheço pessoalmente, mas que fizeram marca. Como professor, ele era dureza, eu escutei algumas vezes, não era fácil. O senhor conheceu-lhe antes dele vir ao Brasil, então? O senhor conheceu-lhe antes dele vir ao Brasil? Claro, eu conheci, conheci em 1950, e depois eu trouxe ele para o Brasil. E aqui, como que era a vida dele aqui? O senhor chegou a encontrá-lo aqui em São Paulo? Não, em São Paulo não, ele veio uma vez para o Rio, aí eu, naturalmente, eu disse à minha mãe, que eu morava com ela, eu estava casado, mas não tinha situação, morava na casa, faz uma boa festa, meu grande amigo, ele estava com a mãe ainda, a mãe depois faleceu, ele veio e olhou assim, Rússia, você é rico. Ele dizia, mas é verdade, um pouco, em relação a eles, não era eu, eram meus pais, mas ele era assim, dizia a coisa direta. E ele foi uma coisa, olha, ele fez uma coisa muito boa para mim, porque passeando em Caraí, aí ele perguntou, olha, gentileza, o que é que você está fazendo? Eu disse, eu estou preparando, uma tese, que eu quero apresentar, sobre o que? Aí eu disse, o que era? Ele olhou assim e disse, não, você pode fazer muito melhor, não faz isso não, a tese estava pronta. Eu também tinha o mesmo sentimento, era coisas, eram novidades, como é que era, limites, injectivos, projectivos de anéis, anéis de Dead the Kid, mas não era, não era forte, era novo. A gente tem que distinguir entre o que é novo e o que é forte. A minha não era forte, não era totalmente zero, mas ele disse, não faz isso. Eu não fiz. Aí comecei com o Krul ali, aí saiu bem. Nessa questão do Krul, você teve dois orientadores meio antagônicos, o Didonet de um lado e o Krul do outro. Fala um pouco da diferença... Não, e o Monteiro também. E o Monteiro também. Fala um pouco dessa diferença entre trabalhar com o Didonet no período da França-Posé e com o Krul depois na Alemanha. Bom, o Didonet, desde o começo, foi amigo meu, porque eu tinha estado no Brasil, tinha um gosto pelo Brasil, ele me recebia perfeitamente, me disse, o que é que você sabe? Eu tinha vindo do Monteiro, eu falo sobre, sei lá, reticulado, esquece isso, tá bom. Ele diz assim, você vai estudar realmente. Ele dizia, o Burbaquim. Pega o álgebra de Burbaquim e começa a estudar. Aí eu comecei. Toda semana eu venho lá vê-lo às cinco horas, sexta-feira. Eu fazia aquelas perguntas, tinha os exercícios, aquela coisa toda. De repente, comecei a fazer perguntas que ele coçava a cabeça e não sabia. Aí gostou. O Didonet não era só matemático, era muito interessado em música, tocava piano, cantava a forrer. As pessoas não sabem. Ele tinha uma esposa muito lindíssima, que gostava de mim, não sei porquê. Estava falando em... Sobre Krull. Krull, com quem já estava em contato, estava fazendo teoria dos ideais. Ele me recebeu muito gentilmente. Ele alugou para mim um quarto, que era uma coisa muito pouco usual para o professor alemão fazer. e me trouxe. Eu fui no seminário. No primeiro seminário, eu cheguei. Puxa, está na hora, não tem ninguém? É porque estava marcado CT Contemporal. A hora e o CT, quer dizer, 15 minutos depois. Curioso, para chegar atrasado. Mas, enfim, eu fui seguir, ele depois perguntava o que eu sabia, aquela coisa toda. Me deu um artigo para ler. diz o que acha. Eu olhei. Está bonita, mas não vejo a aplicação no momento. Depois me deu um outro artigo para ler. Esse artigo era sobre a conjectura de Krull. Krull olhava muitos anéis. Quando botava muitas propriedades bonitas, ele disse, porque tem tantas propriedades bonitas, tem que ser um anel de valorização. Era a conjectura. As propriedades, não vou descrever aqui, mas eram boas propriedades. Parecia mesmo de valorização. Era a conjectura de Krull. E Nagata, que era um jovem matemático japonês, escreveu um artigo dizendo que a conjectura é falsa. Krull recebeu, olhou, estava com preguiça, não queria ler aquilo, porque Nagata é muito difícil de ler. Eu disse, deu para mim. Lê e vê se está bom. Eu peguei, levei para casa, comecei a olhar. Puxa, eu não entendo isso, não entendo aquilo. Eu trabalhei mesmo. De repente, teve um ponto lá que eu não entendia de jeito nenhum. Eu disse, como é que eu posso chegar? Krull? Dizia, professor Krull, eu não entendia essa coisa. Não, não se faz. Aí eu tinha que dizer, ou é falso ou é verdadeiro. Ou conserta, ou é falso. Eu disse, talvez seja falso. Então, eu disse, eu vou idealizar um contra-exemplo diferente do que foi feito. E eu consegui. Aí, quando eu achei que estava certo, fui lá, e a secretária, e o Krull não abre a porta. Ela bate, professor Krull, monsieur Herr Ribbonboy, aquela coisa. Ele viu, quer falar com, ele disse, não, não podia. Ele mandou entrar. O que é que fez? Eu disse, olha, a gata está errada, eu tenho um contra-exemplo. Ele disse, vai para o quadro. Aí, quando eu comecei a explicar, ele viu, ele tinha muita visão, ele conhecia o assunto, que aquilo ia dar certo. Ele achou que dava certo, era um contra-exemplo mesmo. Mas era tão diferente, e há tantas coisas boas de lá dentro, coisas que nunca ninguém tinha pensado. Potências fracionárias de ideais. Para fazer contra-exemplo, você tem que fazer uma coisa esquisita, não é? Tem que sair dos moldes, tem que inventar coisas esquisitas, trabalhar com elas, e das coisas esquisitas, contradizer alguma coisa. E eu trabalhei com isso. Ele entendeu logo, aí ficou contente. Depois disso, eu fiquei um xodó dele. Ele disse, como é que você sabe mais? Eu disse, olha, eu estudei, teoria, como é que era, a teoria dos números alfébricos. Como é que era mesmo, mais do que isso, aquela, não, cofre de classe, desculpe, cofre de classe. Por que que eu estudei cofre de classe? Isso também é interessante. Como eu estava em Nancy, eles gostavam muito de mim, eles diziam, vai lá no andar, pé da Mademoiselle Bastien, todos os projetos de burbaquês que vão aparecer, e pode copiar. Imagina, que favor. Eu copiei muito, aquela coisa toda, e tinha muitos arquivos, em particular, sobre os cofre de classe. E era feito por Chevalet. Eu ia ver o Chevalet, estava nesse assunto também. E quando o Krull me perguntou o que eu quero, eu disse, olha, eu estudei cofre de classe, não disse de onde? Ele disse, ah, tá bom, porque ele queria saber também. E me botou. Botou uma vez, botou duas, botou nove vezes, em seguida. Houve uma revolução. Só uma chama, o senhor Ribemboi para falar, e paramos. Mas ele gostou muito, porque o Krull, ele era especialista de álgebra, e naquela época, certamente o maior especialista no mundo. É a álgebra comutativa. A álgebra comutativa é um vestimento para a geometria algébrica. A geometria algébrica que é a coisa mais fundamental, os outros são os símbolos em torno daquela coisa toda. Eu creo que tinha muitas ideias. Aquele livro ideal que tem aí, era muito bacana. e eu falava com a Bianca. Eu disse, olha, eu estou escrevendo Collected Papers de Krull, muito depois que o Krull faleceu. Eu disse, poxa, faz mesmo. O meu livro ideal, volta e eu rio, ele disse, está todo rasgadinho, eu só estudei com aquilo, aquilo tem tanta coisa. É verdade, tinha muita coisa. Finalmente saiu pela De Groeter, o que eles quiseram. São duas mil páginas. E, bom, Krull, então, ele não conhecia muito a teoria de costas e classes. Mas ele tinha um aluno, uma jovem, Neukirsch. Não sei se vocês lembram, conhecem, ele era excelente. E tinha o Wendler, que era meu amigo, do tempo do Krull, que trouxe para o Brasil, o Wendler. O Neukirsch, infelizmente, faleceu cedo, mas ele, Krull, dava muito crédito, com muita razão, o Neukirsch, foi um grande matemático. E hoje em dia, quem que sabe, aqui não é conhecido, na Europa ainda, é muito. Mas aqui não é, porque ele também escrevia muito em alemão. Mas é conhecido assim, é conhecido aqui. Teoria Algebra dos Números e Teoria de Costas de Clássica, traduzido em inglês, e aí muitos alunos no Brasil. É, é bom. Essa é muito... Jürgen Neukirsch, né? Jürgen Neukirsch. E o professor Paul Limon, e o professor Jacimonteiro? Ah, eu gostava dele. Então, qual foi o senhor? Bom, ele era jovem, foi ele que escreveu todas as notas de Diadoné em português, que ele seguia as classes. E por isso, que eu pude ir à França, que eu estudei aquilo, e por isso foi a Diadoné. E o Jacim era... sabia muito bem o que ele escrevia. E jogava bem ping-pong, era muito simpático, sempre tinha um grande prazer de estar com ele. não sei o que ele fez, até que eu estava me perguntando o que é que Jacim fez como pesquisa. Não sei. Deve ter feito. Mas ele não pode saber tudo de todo mundo, né? Eu vou ter que olhar isso. Luiz Henrique Jacimonteiro. Está vendo? Eu me lembro muito bem dele. Jogava ping-pong maravilhosamente. Ele escreveu muito livros didáticos. É isso. Olha, isso é uma coisa como como Elon Lima faz. O Brasil precisa disso. Não só porque é em português, porque os outros são muito caros. E os outros são feitos para uma audiência especial, que é americana. você pega o livro americano, não funciona aqui, não. Tem que ser os livros brasileiros, são baratos, são bem feitos e são bons. E a matemática mesmo, é claro, a apresentação que é diferente. Então, ele fez muitos bons livros, então. Aqui eu já vi, por exemplo, o seu livro, quem está aqui? Sobre... Com Sino está ali. Com Sino. O seu livro sobre Grupo Rings é muito bem feito. E isso é um pouquinho um livro mais elevado, mas precisa disso. Mas o seu inglês, não é? O meu é inglês. É. Bom, todo mundo agora sabe inglês, da maneira que não... Estou terminando alguns em português também. É, vai, faz uma tradição. Eu tenho um livro, eu não falei, sobre números primos, falei não, agora eu tenho um, bem recente, que todo mundo me disse, o seu livro é muito difícil. Eu fiz um menor, aquele, Book of Prime Number Records, e o outro era, tem um nome bonito assim, que eu esqueci agora. É um livro bem menor. Números primos, amigos que causam problemas. Esse é bem elementar, e é uma forma de questionamento, triágono. Eu sou o Papa Paulo, não sou o Papa, mas sou o Paulo. Mas eles me chamam Papa Paulo no livro. Então, tem duas pessoas que me questionam sempre. Do tipo, eu ouvi falar o que são números primos, não pode saber ainda, aí eu explico tudo. E assim por diante. Mas são pessoas inteligentes. São rapazes, no caso, depois tem uma, tem mais gente. E é dessa maneira que a gente deve fazer matemática. Fazendo pequenos problemas, pequenas questões. E todo mundo pode fazer isso. E deve fazer isso. Então, tem muita coisa lá dentro, até o fim. E é um, não tem demonstrações, tem uma só. Talvez, tem uma coisa muito boa. Tudo é muito fácil de ler, mas não é trivial. Trivial, quando se escreve trivial, está menosprezando o leitor. É mesmo. Sobre mim, posso fazer uma pergunta agora? Pode. Sobre também, agora, pós-graduação, no seguinte sentido. Quer dizer, o aluno faz o curso de graduação em matemática em geral, se for coisa parecida, e depois, quem quer se tornar matemático, atualmente faz pós-graduação, mestrado, doutorado, de emprego, etc. Mas a pós-graduação, pelo que a gente percebe, mudou muito nas últimas décadas. É. É como era e como é. É. No Brasil, em particular. Sim. Mas todo mundo, não sei como era exatamente no passado. Eu queria que o senhor comentasse toda essa transição, quer dizer, como é que foi o doutorado do senhor, como é que o senhor vê depois o que aconteceu, o que está acontecendo? Posso dizer. Pode dizer. Quando eu era jovem, nunca ouvi falar que o que é PHD. Estava no Rio de Janeiro, eu jovem, quer dizer, dos anos 48, 50, por ali. Nunca ouvi falar. Na França, quando eu fui, ninguém falava disso. de vez em quando, eles davam um para a gente importante. Entendeu? Malgrange, Jean-Louis Lyon, etc, etc. Mas eu não podia também tentar um, porque eu ia por um ano. Depois renovava. Não dava tempo. Para uma graduação, um doutorado, precisa de vários anos, sobretudo na França. Eu fiquei sem. Quando eu fui para a Crul, mesma coisa. Eu tinha uma bolsa, depois renovada, três vezes e acabou. Quando eu cheguei de volta ao Brasil, eu já tinha muita coisa. Aí eu ouvi falar do PHD. E São Paulo, a USP, ofereceu o que eu queria. Você vai lá, pega o assunto, não precisa seguir curso nenhum. Tem uma tese, passa o exame, se passar tudo, é doutor. Peguei, foi o Candinho, que era mais próximo. Eu disse, eu quero fazer um PHD. Ele disse que é o assunto. Ele disse, sobre o quê? Eu disse, sobre números algébricos. Ele me deu para ler o teorema de Dirichlet, porque tem bastante conteúdo. Hoje em dia, é bem percorrido, mas foi um grande passo na frente daquele teorema de primos e progressões aritméticas. Tanta coisa lá dentro. Até hoje, o teorema é fundamental. Eu tinha um livro alemão, eu li aquilo, eu estava vindo da Alemanha, e quando eu achei que estava pronto, eu disse, estou pronto. fui lá, ele me interrogou muito, achou que eu sabia e gostou. Eu tinha uma tese também que vocês publicaram na USP, na sociedade paulista de matemática, sei lá. Então, passei desse jeito. Foi sem dor. É porque eu não queria mais tomar curso. Curso é muito importante. e a gente não pode viver sem uma certa base que é formalizada. Mas ninguém faz bom trabalho só com cursos. Tem que dar asas para as pessoas. Eu vejo em Queens, tem muito pouco curso antes do doutorado. Você tem um ou dois, e o resto, pesquisa. Tem um assunto, ele faz pesquisa. e lá tem, eles têm tido, pelo menos os meus alunos foram absolutamente excelentes, tem tradição. E eu não, também é errado ensinar. Estou dizendo isso. É errado ensinar. O que é certo é de discutir e aprender do aluno o que ele está fazendo. De maneira que, no final, eu tenho 13 alunos, sei lá quantos, que são por lá, eu nem sei em muitos casos o que eles fizeram. Não estou com vergonha, não. Porque eu disse, como, que assunto que é? Eles diziam, que assunto que é? Aí eu dizia, bom, está muito bem, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, vem me falar. Eles vinham, me falavam, aí eu dizia, por que não olha aquilo? É uma história, é um bate-rebate, eles faziam sozinhos. E quando achavam que estava pronto, porque não ia fazer mais, ou estavam cansados, acabou. Ele tinha alunos meus, eu estou muito contente, aquele Gullickson. Se eu não estou mentindo, eu ouvi dizer que com a tese que ele fez lá em Quincy, ele ganhou um doutorado de honor as cause em Estocolmo. Mas se você perguntar o que é dentro, eu vou dizer sem vergonha, eu não sei direito. porque eu não intervi naquilo. Mas também tem a Andrew Granvilla, que vinha toda semana, ele é fantástico. E tinha tantos outros, franceses, e toda gente muito boa. E até hoje eu tenho, quer dizer, todos eles ficaram gente, independentes. Porque ensinar demais subjuga, retira, tira aquele sonho, tira aquela, a independência, a pessoa não é mais a mesma. Era assim sempre na antiga Europa, hoje em dia já não é tanto assim. É por isso que eu disse lá no começo, quando você tem um aluno, oficialmente, que já em três anos, porque é um tempo, acha que já terminou, e você acha que ele terminou porque não vai fazer mais nada, larga, e ele não pede mais prolongação. Mas quando o aluno é bom, precisa pelo menos de cinco anos. Então, é um amadurecimento no final, que é formidável. Porque aquilo é que está aprendendo, aprendendo, de repente, a gente tem uma visão da coisa e faz muito mais. E esse de repente pode ser muito rápido. E aí a gente vai para frente. isso é que é a minha maneira de ser. De maneira que eu nunca fiquei nervoso com nenhum aluno. De ver toda semana como os americanos fazem. Que coisa! Eles fazem centenas. Eu fiz poucos, mas os meus são todos muito qualificados. Muito bons. Até hoje. Eles têm alunos, sei lá o que eles fazem, mas essa é a minha maneira. Não sei se é boa para o Brasil. Nenhuma maneira é boa em tudo que é lugar. Então, você tem que adaptar isso. Mas o conselho que eu dou, tem que ter curso. Porque aqui as pessoas chegam com um nível inferior ao que eles teriam no Canadá. Porque é o Brasil. A graduação é mais gente, não sei o quê. Eles aprendem, sabem fazer direitinho em todos os exercícios. Mas muitos são muito bem notados. E aqui eles querem continuar. Deixem eles continuarem. Mas dá independência. Dá os cursos. Alguns cursos bem diferentes, aliás, do que eles vão trabalhar. Não precisa ser a mesma coisa. Precisa aprender em outras coisas. E trabalha com eles em conversa. Eu sempre faço isso. Com quem eu faço isso aí? Com não fiz com você, Tiago, não. Fiz. Vai-me em casa, senta. Toda sexta-feira se encontra. Eu fazia? É. Eu esqueci. Quando eu estava no Rio, toda vez. Ah, bom, a gente se encontrava. Isso que é útil, porque é uma conversa. E a pessoa se exprime. A gente pode dizer, não, não é bem assim. isso deixa depois a pessoa em liberdade. Como é que foi para você falar dessa trajetória do Canadá? Você tem um prêmio com o seu nome lá no Canadá, que é dado a cada dois anos. E o primeiro ganhador foi um aluno seu. Foi. Mas eu tenho que dizer logo de seguida. Primeiro, não sou responsável por receber esse prêmio, por ter o nome do prêmio, mas eles escolheram. Eu não posso dizer, não. E telefonaram, queremos dar esse nome. Eu digo, por quê? Ah, porque eu era conhecido disseminando a teoria dos números no Canadá. Mas não era o melhor, não. mas era escolhido. Bom, depois eu ouvi o prêmio. E quando houve o prêmio, a primeira coisa que eu digo, nunca vou influenciar o julgamento de ninguém. Quero saber o resultado. Porque eu não gosto de apadrinhamento, apadrinhamento, como é que se diz? Apadrinhamento. Apadrinhamento. Eu não gosto. Isso não é bom. Eu posso ter que ganhar uma vez, mas isso é muito ruim para o sistema. Aconteceu que eles deram o meu aluno e eu nem sabia. De repente, eles me mandam a carta. O primeiro ganhador foi André Canvilla. Fiquei contente, claro. E o segundo, os outros não foram meus alunos. Mas eu nunca sei. E são todos muito, muito bons. Se tornam famosos. E é um prêmio dado na reunião bienal do Canadá. e esse prêmio é muito cobiçado. Porque é um prêmio realmente para pessoas que são jovens, que não têm mais de 12 anos de doutorado, depois de doutorado, e que é realmente importantíssimo em teoria dos números. É um prêmio pequeno. Tem que ser. Ninguém trabalha por dinheiro. É uma medalha bonita. Algum dinheiro e acabou. Mas todo mundo quer isso. É assim, é bom. É muito bom ter prêmios, mas de prêmios de qualidade. Entendeu? Se você tem vinhos, todo vinho ganha uma medalha de ouro, você já sabe que não é bom. Tem que ter. Eu dizia também, se não tem ninguém, não dá. Mas sempre tem. O Canadá é muito forte em teoria dos números, levando em conta a população que é pequena, mas é um dos países melhores para teoria dos números. E não é minha culpa, mas ele vai melhorando, vai melhorando. sabe que o Brasil também virei por esse caminho. Hein? E teoria dos números no Brasil? O que é? O Brasil não cultivou ainda teoria dos números suficientemente para dar um peso, mas o Brasil são belíssimas teorias. Você tem gente muito inteligente aqui, eu trabalho com rapazes do Sergipe e outras coisas, e são muito, muito inteligentes. eles fazem o limite com a teoria dos números, dinâmicas, e outras coisas. Números têm que estar em tudo. Não há dúvida. Professor Paulo, acho que bem bom. É? quer dizer, nós estamos chegando a uma hora e meia depois. O quê? Nós já temos mais ou menos uma hora e meia de entrevista. Sim. Eu vou perguntar se alguém de vocês quiser fazer uma pergunta. Tá bom. Eu posso tirar uma curiosidade que foi essa convivência com o Grupo Urbaqui. Como que ela se deu nas reuniões que você foi e qual que é a impressão que você tinha lá nas reuniões que você participou, no seminário que você participou? Onde? No Grupo Urbaqui. Ah, eu tinha impressão? Não era fácil. Eles me deixavam entrar e eu entrava como amigo, mas não entendia muito, não. Eles brigavam muito para fazer o Borbaqui, os volumes. E o seminário de Borbaqui é outra coisa. É um seminário de vários dias onde há várias exposições. É muito bom o seminário de Borbaqui. De vez em quando eu leio um dos tempos antigos, mas é um seminário de alta classe. Mas tinha muita gente lá, não tinha assim nenhum impacto. E como que você começou a participar? Quem que te convidou para o Grupo Urbaqui? Eu não fui convidado para o Grupo Urbaqui. Não, não, não. Mas para assistir a reunião? Ah, mas a gente podia ir. Era livre? Ah, não. Para a reunião eles que me convidavam, os franceses. Era André Veilho que gostava, ele esteve no Brasil. E era o Diodone, aquela turma e me convidava. Eu era o único. Ninguém fora. Era fantástico como eles gostavam de mim. Realmente eu estava muito contente. Eu vi cada briga homérica. Mas não vou falar disso, não. o que você espera para a matemática? Paulo, o que você espera para a matemática, a álgebra e a teoria dos números para os anos vindouros do Brasil? como você vê isso? Não sei dizer uma... Bom, todos os assuntos... Aqui tem gente muito boa, muita gente fazendo álgebra, um pouco menos teoria dos números, mas quando tem um grupo que faz, sempre sai bem. E depois, aquilo pode ficar escondido, repousando por muitos anos. Depois, se a coisa é boa, é retomado muito mais tarde por razões variadas, mas não se sabe. Matemática tem disso. Repousar não é morrer. A matemática é perene. Se você demonstrar alguma coisa, a linguagem pode ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, fazem aqui a álgebra não-computativa. Eu acho muito bom. Porque a álgebra comutativa se fazia porque era uma coisa que se podia fazer com menos dificuldade, mas não é o verdadeiro assunto. O assunto são anéis. Anéis quer dizer, tem soma, diferença, sobre produtos e o mais. Esse é o assunto, porque é uma estrutura que é muito rica e que tem muitos exemplos. Mas também anéis de li. É um outro assunto. E também outros tipos de anéis que nós nem sabemos ainda quais são, porque eles aparecem, eu já ouvi dizer isso, álgebras de vértices e outras coisas que aparecem em representações. Se uma coisa aparece e que é natural, ela vai frutificar. Se ela é inventada num cantinho do banheiro, não vai. Então, tem isso. Mas ela tem direito de existir. porque qualquer coisa de matemática vale qualquer coisa outra. Basta estar certo. Ninguém diz que é uma coisa... Você olha um livro com uma coisa simbólica. Está lá, está lá, está lá. Por que é isso? Você não sabe por quê. Enquanto não há uma interação entre as ideias, a origem, as aplicações, ainda não têm vida. Mas quando têm vida quando há uma razão de ser. Eu acho que agora a ósma não-comutativa, tudo que é não-comutativo deve ser estudado. Tem muitos problemas e muito interessantes. Tem que ser estudado. Então, aqui o Brasil está bem. naturalmente grupos é o mais fundamental. Porque grupo quer dizer movimento faz um atrás do outro grupos. Grupos quer dizer permutações que são naturalmente misturas assim. Grupo é muito fundamental. Tem muito lugar para fazer matemática aberta, não é? Então... Tem mais alguma pergunta? Tem uma última pergunta. O senhor tem algum livro em elaboração no momento? Algum projeto? Tem. Tem aquele livro Espaço Ultramétrico. Isso está quase terminado. Está quase pronto. Eu vou trazer os capítulos, a lista de capítulos para vocês lerem. Não é para... Só tem a lista dos capítulos, mas lendo-a... É tal história. Eu, quando olho o livro, quando não posso mais enxergar, eu penso para alguém ler o... Table of Contents. Aí, cada vez que eles lerem uma coisa, eu digo, é, está certo. Isso deve ser. Isso deve ser. De repente, tem umas coisas que eu não sei porque estão lá dentro. Aí, eu fico curioso. Às vezes, eu peço para abrir. Mas, esse livro mais simples, você entende. Quando é mais complicado, talvez não entenda, mas você vê um pouco a direção da coisa pelos títulos. Esse livro vai sair quando eu sobrepujar um certo número de dificuldades. Ainda não passei. Tem mais de um ano. Mais ou menos. Até três. Está quase pronto. Que beleza. Mais alguma pergunta? O senhor gostaria de falar mais algumas considerações finais? Finais? Eu não gosto do fim. Então, está bom. Bom, então, vamos continuar. Eu já falei demais, né? Falei demais. Não, não, que isso. Bom, então, gostaria de agradecer muito pela entrevista de senhor. Eu também. Pela sua atenção. De todos vocês. Podem refletir um pouco. O que eu disse, talvez não é o que todo mundo diz. Talvez não valha nada. Talvez seja bom. Mas vale a pena pensar. Então, muito obrigado. Só queria uma coisa antes de terminar. Quero que cada um falasse o nome que depois é bom saber quem estava presente. Ah, é bom. Eu quero sim. Você vai gravar tudo. Então, estamos gravando tudo. Então, eu sou Clodoaldo Grotta Ragazzo. Quem é? Clodoaldo Grotta Ragazzo. Clodoaldo tem a camisa cinza. César Pocino Mili. Ah, César conheço. Martinho. Martinho aqui? Lourenço. Oliveira Vieira. Estela Madruga. Estela Madruga. Quem é? Estela Bibliotecária. Não, eu não entendi. Estela Madruga. Chefe da Biblioteca. Ah, sei. Está certo. Você, Fred. Prazer. Precisa sim. Vai lá. Fred, o nosso câmera, né? O Fred, eu falei com ele. O Thiago Dourado. O Thiago Dourado. O Dominique Samu. O Dominique Samu. Ah, você está aqui. O Vitor Ferreira. O Vitor Ferreira. Está bom. Muito obrigado, professor. Obrigado para todos. Você é velho.